Minha história começou quando eu tinha 15 anos e estava no primeiro ano do ensino médio. Eu conheci o Jean numa igreja que eu estava começando a frequentar. Eu não era tão firme, estava indo por aí, ele também não. Mas enfim, eu conheci ele lá, sabe? E eu sabia que ele não valia nada, todo mundo falava isso. Inclusive a minha melhor amiga me avisou que ele não valia nada. Mas mesmo assim eu estava afim dele e resolvi me entregar, resolvi envolver, sabe? Nós dois começou a ter um caso ali. E a minha mãe, ela não podia nem sonhar que eu estava tendo um caso com o Jean porque ela também não gostava dele. Como eu falei, a fama dele não era boa ali no bairro, sabe? E aí nós dois foi se envolvendo, a gente saía e ia para a Bale Funk. Eu fugia da escola para poder ir para a casa dele e ficar com ele, sabe? Já tinha um tempo que nós dois estava juntos assim e eu comecei a cobrar dele para a gente namorar de verdade, para a gente assumir para todo mundo que a gente estava junto. Mas ele me pedia para não falar, sabe? E ele falava assim, não, não fala para ninguém, vamos deixar do jeito que está. Eu não quero nada sério, a gente está se curtindo assim. Para ele estava bom, né? Porque sempre que ele queria ficar comigo eu estava ali e ao mesmo tempo a gente não tinha um relacionamento sério. Ele podia ficar com quem ele bem quisesse. Guarda essa informação do Jean. E aí tinha um ano e pouco que o meu irmão estava trabalhando numa empresa e ele sempre falava de um cara lá, um tal Felipe, que era o melhor amigo dele. Só que até então eu não conhecia esse Felipe, o meu irmão nunca tinha levado ele em casa nem nada, a gente só ouvia falar, sabe? Quando foi um dia, o meu pai estava saindo para ir na empresa buscar o meu irmão e me chamou para ir com ele e eu aceitei. Quando a gente chegou lá, estava tendo um churrasco nos fundos da empresa. E assim, o meu pai, ele é muito amigo dos donos dessa empresa. Então, eles convidaram a gente para participar desse churrasco e eu, mas o meu pai entrou, sabe? Quando eu cheguei lá dentro, o meu irmão estava com o tal melhor amigo dele e ele veio me apresentar, o Felipe. E, gente, eu fiquei apaixonada. Apesar de que ele estava todo sujo, com roupa toda velha, rasgada, porque ele trabalhava na parte da mecânica da empresa, mesmo assim, para mim, aquele menino era o menino mais bonito do mundo. Ai, era o presente que eu pedi para Deus, sabe? Eu estava toda empolgada conversando com ele ali, perguntando e tal. Acabou que ele me deixou ali com o meu pai, o meu irmão e os donos da empresa e foi conversar com outro pessoal lá da firma, sabe? E aí, eu estava meio que de orelha em pé ouvindo a conversa deles. E no meio dessa conversa, eu ouvi eles falando assim, E aí, Felipe, você vai levar sua namorada? Ai, nessa hora, meu céu caiu, né, gente? Eu tirei meu cavalinho da chuva, porque eu estava apaixonada. Sério, eu vi ele e eu fiquei apaixonada, encantada. Mas o menino era comprometido, eu nunca fui talarica. Então, tipo, eu fui embora com aquilo na cabeça. Eu não parava de pensar no tal do Felipe. E aí, passou mais ou menos uns três meses, eu resolvi terminar com o Jean, porque a nossa relação não estava me fazendo bem, estava uma relação tóxica. E ele também não queria me levar a sério, eu queria ficar só naquele rolo. E outra coisa também, a minha mãe passou a me prender muito, estava meio que impossível sair de casa. Então, eu decidi colocar um fim naquela relação. Passei mais ou menos quase um ano solteira, quando eu comecei a namorar um menino da igreja, eu e a igreja, né? Só que dessa vez, o menino era fiel, sabe? Um menino bondoso, a minha mãe amou ele, a minha família toda gostava dele. E até eu estava me dando bem, estava gostando dele. Só que quando foi um final de semana, o meu irmão ia para a praia mais uns amigos dele, e me chamou para ir com o meu namorado, e a gente foi. Quando eu cheguei lá, quem que eu encontro? Simplesmente o Felipe, mais de um ano depois. E, gente, a gente sentiu uma atração tão grande um pelo outro, tanto ele por mim, quanto eu por ele, sabe? Dava para ver nos olhares. A gente se aproximou muito daquele final de semana. Só que, assim, a gente tinha aquele flertinho de olhares e tal, mas se respeitando não rolou nada, porque naquela época eu estava comprometida e o Felipe também. Então, assim, sempre que a gente estava se encontrando, um dos dois ou os dois estava comprometido, sabe? E aí passou um tempo, eu continuei com aquele namorado meu, acabou que a gente terminou. E quando eu terminei, com aquele meu namorado bondoso, a história é meio confusa, mas dá para entender. Eu gostava um pouco dele, sabe? Eu não amava ele como eu amava o Felipe, né? Como aquela atração que eu tinha, mas eu gostava e me dava bem com ele. Tanto que eu fiquei tão, assim, sofrendo, sabe? Pensativa nele, que olha a burrada que eu fiz. Quando a gente terminou, eu já saí logo para ficar com outro menino para tentar esquecer ele. E deu certo. Esse outro menino, eu fiquei com ele pouco tempo, sabe? E aí eu acabei esquecendo o meu namorado, que era aquele da igreja. Até porque, como eu disse, eu não amava ele para valer. Eu gostava. E aí, pouco tempo depois, eu terminei com esse também, que eu praticamente usei só para esquecer o meu namorado. Tá bom. Passaram os dois meses que eu estava solteira, e dessa vez eu estava solteira mesmo, não coloquei ninguém no caminho, ninguém para esquecer ninguém, eu reencontrei o Felipe. E para a minha alegria, o Felipe também estava solteiro. Isso já tinha tanto tempo da primeira vez que eu tinha visto ele, e daquela vez que a gente foi para a praia, que ele já tinha até terminado a faculdade, e estava trabalhando num outro serviço. Só para você ter noção, o tempo que passou, e mesmo assim, a gente ainda tinha uma paixão um no outro, sendo que a gente nunca tinha nem beijado. Olha que trem, assim, parece coisa de outra vida mesmo. E assim, eu tive a certeza que o Felipe gostava de mim também, quando ele soube que eu estava solteira, e aí ele pediu o meu telefone para o meu irmão, e a gente passou a conversar, sabe? Todo dia conversar. Um mês depois, a gente começou a namorar, até que enfim, né? Depois desse rolo todo, depois de passar tanta gente na nossa vida, e hoje está fazendo dois meses que a gente está casado, eu sou a mulher mais feliz na minha vida, não pretendo ter ninguém depois dele. Esse é o meu último. E assim, uma coisa que eu achei muito interessante na minha história, eu mesmo, porque muitos anos, eu e o Felipe, a gente passou apaixonada um pelo outro, mas sem ter nada. Porque sempre que a gente encontrava, ou ele estava namorando, ou eu, ou os dois estavam comprometidos, e nunca tinha nada, sabe? E a primeira vez que a gente conseguiu se encontrar, que os dois estavam solteiros, a gente já começou logo a namorar, e logo a gente se casou. Então assim, eu acho que a nossa história foi escrita por Deus mesmo, não tem outra explicação. E hoje eu sou muito feliz, sabe? Agradeço muito a Deus por ter colocado ele no meu caminho, e agradeço a ele também, porque o Felipe, ele é uma pessoa que me faz muito bem. Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar essa história pra vocês. Eu sei que ficou um pouco confusa, mas eu recebi ela meio confusa assim, sabe? É uma história de uma seguidora aqui do canal, ela disse que é real, é dela, e ela nunca contou pra ninguém, sabe? Então, eu confesso que eu tive meio que rebolar pra entender um pouco, pra colocar uns detalhezinhos a mais, mas eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Eu achei linda essa história, pelo que eu entendi do resumão, os dois se conheciam há vários anos, né? Lá atrás, quando ela foi visitar o irmão na empresa, na primeira vista, eles já se apaixonaram, porém, nunca teve uma oportunidade dos dois ficarem, dos dois conversarem, nem nada, né? E muitos anos depois, os dois acabaram se reencontrando, né? Quando os dois estavam livres, desimpedidos, acabou namorando, e se casou. Então, tem coisa que eu acho que é pra acontecer, é do destino mesmo, achei uma história bem bacana, né? Uma história bem bonita, e é isso, desejo felicidade pro casal, e pra você, eu desejo um ótimo domingo, abençoado, produtivo, em paz, tá? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você consiga descansar bastante esse domingo, pra começar a semana aí, com as forças renovadas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje, dê seu joinha, que é muito importante pro crescimento do canal, se inscreva se ainda não conhecido, pra fazer parte do nosso cantinho, ativa o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar, o YouTube vai te notificar, me siga lá no Instagram, que é esse que tá passando na sua telinha, lá eu fico 24 horas conversando com vocês, eu já falei, e se você quiser me enviar a sua história pra eu tá lendo, analisando, e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que eu vou tá deixando aqui na sua telinha, lembrando que as histórias aqui são interpretações de histórias de vida, não é conta erótica nem nada do tipo, tá? E elas podem ser reais, baseadas em fatos reais, e muitas das vezes tem até a história fictícia sim, nunca enganei ninguém, porque a minha intenção aqui é só trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência, e muitas histórias deixam a lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fique com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau! Fui!